Vamos cantar uma? Vamos cantar uma? Vamos, vamos, lógico. Vamos embora. Mas depois dessa então? Depois dessa então? Aô, companheiro bruto. Mas essa moda é boa demais. E eu tô feliz demais de estar cantando ela com você aqui, viu? Prazer é todo meu. Você é o cara. Nós. É nós. Te amo, meu irmão. Eu também te amo. Obrigado pelo convite. Não deixe tudo como está. Faz de conta que não vá. Embora. De nós dois quem vai chorar. Ninguém vai poder dizer. Agora. Amanhã é outro dia. E quem tem essa mania de amar. Igual a mim. É. Por maior que seja a queda. No amor jamais se entrega. Quando chega o fim. Oh! Não vou dizer que a sua ausência não vai machucar. E não vou morrer aos poucos ao te perder. Que esse seu adeus não vai me derrubar. Prefiro assim do que ter você aqui nos braços meus. Sonhando com alguém que não sou eu. Amando quem não sou. Querendo outro em meu lugar. Aí canta, mas canta de verdade. Obrigado, Eduardo. Deixa tudo como está. É. Não precisa arrumar a casa. Ê, trem que dó. Vai sem pressa de voltar. Vai, mas volta. Tem espaço pra soltar as suas asas. Não lamente a nossa vida. Se não foi tão colorida. Como a gente imaginou. Foi tão linda no começo. Mas depois virou do avesso. E tudo terminou. Não vou dizer que a tua ausência não vai machucar. Que não vou morrer aos poucos ao te perder. Que esse teu adeus não vai me derrubar. Prefiro assim do que ter você aqui nos braços meus. Sonhando com alguém que não sou eu. Amando quem não sou. Querendo outro em meu lugar. Não vou dizer que a sua ausência não vai machucar. E que eu não vou morrer aos poucos ao te perder. Que esse seu adeus não vai me derrubar. Prefiro assim do que ter você aqui nos braços meus. Sonhando com alguém que não sou eu. Amando quem não sou. Querendo outro em meu lugar. Vai cantar bonito assim. Vai cantar bonito assim. Eduardo gosta. Bruno do bem. Esse é o cara. Te amo meu irmão. Esse é o cara. Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL